Por favor, deixe-me um abraço Quer alguma coisa? Sim Vou passar Ei Bruno, você vai tirar assim? Ah, e aqui deu um pouco de metido, né Pedro? Tá Vai, sim, mam Vou tentar, vai Ah, não sei, não Ai, muito cura Ah, muito cura Não Cêêêêêê ei Cadê a moça? Á Vira! Vira! Nossa! Vira louco, eu sou as mãos! Oh, mãe! É louco, cara. Eu fui aquela hora ali. É muito bom, eu também tive. Ah, cara. Cara, agora foi mais rápido o lançamento. Eu estava esperando, mas volta nada. É louco, Cate. Olá. Mas é muito bom, né? Muito bom, muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Oi, mãe! Eu fui a zijna. Foi divertido? Sim. Muito mais do que o segundo tempo? Sim. 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 Obrigado.